Música O vento bate na janela Pusco asas pra voar Pra bem mais perto de você Bem mais perto de você Estamos livres, mas sozinhos Abandonados Por quem tinha que nos entender Que nos defender Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo A vida passa como um rio E não é mais tudo tão lindo Nos resta apenas confiar Em Deus Nos resta apenas confiar São só palavras e promessas Dissimuladas sem noção Que muitas vidas correm em suas mãos Que muitas vidas correm em suas mãos Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo 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 Obrigado.